Fala galerinha do Primo da Pecuária, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Estamos chegando aí pra mais um vídeo novo pra vocês aqui, ó. E aí, gente? Oi, gente. Tudo jóia? Tudo certo, graças a Deus. Onde nós estamos aqui hoje? Nós estamos no Boa Repouso, Minas Gerais, sul de Minas, cidade do Morango. E aqui é o Rancho. Rancho de quem? Rancho da Beta. Rancho da Beta? Qual é o seu nome, Beta? Roberta Alexandra Domingos Costa, mas o povo me chama de Beta. Chama de Beta. Tá com quantos anos? 21. 21 anos? Sim. E essa menininha? Eu tô com 11 anos. 11 anos? Aham. Raquel Camila e Domingos da Costa. O povo chama de Mulher da Roça. É Mulher da Roça? Galerinha, vamos mostrar pra eles aí o ranchão hoje? Vamos mostrar o rancho. Aí, galera, vai mostrar pra nós o rancho aí hoje. As duas Mulher da Roça. Vocês são irmãs? São. São irmã? Irmã. E como é que foi? As duas gostaram da mesma coisa? Hã? Foi influência. Foi influência? Você foi influenciada pela Beta? Aham. E a Beta gosta da Roça? Gosta. Sim. Agora a Beta vai mostrar pra nós um pouco do seu rancho aí, ó. Entra pra dentro, gente. Aí, ó. Então, aqui é o meu ranchinho, já faz aí uns seis, sete anos que eu sonho com o meu ranchinho. E aí eu comecei a construir. Ainda não terminei, estamos aí no processo. Gosto muito de coisa antiga. Então, as coisas tudo que eu posso ser, né? Coisa antiga, coisa que conta a história, tá aqui. Tipo, esse fogão, meu... Esse fogão, onde você... Seus avôs, onde veio esse fogão? Esse fogão é um fogão que fez muita história em Bom Repouso. Eu ganhei ele da Mauricéia, boleira aqui de Bom Repouso. E ela me deu esse fogão pra me cuidar dele. Ele era da tia dela, se não me engano. Ainda tô pra fazer um vídeo contando a história desse fogão. Que ela era Maria do João Santo. Eu não vou tá conseguindo fazer com vocês agora o nome. Tá. Mas esse fogão fez muita história aqui em Bom Repouso. Ele esquentava água pra tá fazendo as quitandas nele, pra depois ir pra fornaia. Com certeza vai ser um dos primeiros fogão que teve aí na cidade. Então, ele fez muita história aqui. E aí tá aqui pra me cuidar dele. E você ganhou. Ganhei. Um fogão desse aí vai milhões de... Olha isso, hein? Vou mostrar a vez um pouquinho mais. Olha, galera. Que fogão. E ele funciona? Funciona. Só o forno que eu ainda tenho que fazer uma manutenção dele. Ah, mas tá muito bem cuidado, né? Tá. E agora eu vou fazer um cafezinho aqui pra nós. Vai fazer um cafezinho pra nós, hein? E aí... Não tem como. Vim no ranch e não tomar um cafezinho. Ah, vamos cimentar o café da Beta aí, então. Ai, meu Deus. Aí, a Beta vai fazer, ó. Um café já é bom num fogão antigo. Ah. O outro café da Beta é a serve, né? É. Essa água aí vem de onde? É... Lá na casa dos meus pais tem um poço. Ah, poço artesanal. Isso. E daí vem de lá. Ah, certinho. Ó, pra você ver um fogão desse aí vai... Ué? Ó, eu imagino que ele deve ser de 50. De 50, por aí. Por aí. Eu não sei. Eu já vi fogão antigo, mas igual esse eu nunca tinha visto, não, hein? Bem diferente mesmo. E bem bonito também, hein? Então, a minha mãe tinha me emprestado esse, pra mim, quebrando um galho aqui, né? Porque tem o fogão a lenha, só que o fogão a lenha é o de noite, pra quentar um fogo, pra comer um pinhão. E aqui é mais prático, né? Com a gás. É. Porque geralmente, às vezes, na correria do dia a dia, não dá muito tempo, né? Na correria do dia a dia, às vezes, não tinha como, né? Ficar acendendo toda hora. Pra fazer qualquer coisa, pra mim, só, né? É. Mas você mora sozinha. Moro sozinha. E aí, aqui, eu imagino que o emprestado é esse. E agora eu ganhei esse. Aí, isso aqui eu vou fazer mais... Isso, tá aposentado agora. Tá aposentado. É. Aí, você viu. Uma jovem de 21 anos que prefere um fogão antigo. Né? Diferente. É. Aí, ó. E essa armário também deve ter história, né? Então, esse daqui eu não sei a história dele, porque eu comprei. Ah, você comprou ele. É, eu comprei. Mas é antigo também, né? Antigo demais. Olha que chique. Sim. Mas tá muito bem selado, né? Nossa, eu acho ele lindo. Olha, galera, pra vocês dar uma olhada no fogão dela. Chique, muito. E assim, coisa... Quando eu comecei a fazer aqui, eu pensei assim, nossa, eu gosto muito de coisa antiga, né? Coisa velha. Então, vai ser super baratinho. Vai ser mais barato do que coisa nova, né? Coisa desestificada, assim tal. Aí, na hora que eu vim comprar, eu falei, meu Deus. É mais caro ainda do que coisa... Ainda mais ainda quando a pessoa, se a pessoa perceber que você gosta, aí vai falar, isso aqui é relíquia, né? Aí, eu pedi ajuda pro meu pai trazer aqui pra mim, né? Falei, assim, Bessa, quanto você pegou antes aqui? Uns duzentos reais? E aí, pai, é uns duzentos reais. Nem contou o preço, não. Eu ia brigar. Eu ia falar, cê é louca. Como é que cê gasta o dinheiro com isso? É gosto, é gosto. Não, mas é bonito, né? É bonito? O café já tá no fogo. Aí, ó, já tá preparando aí pra passar o café. Cês gostam de café forte ou fraco? Ah, nem bem, é pra todo jeito, né? Forte ou fraco? Ah, é forte? Café de beudo. Sem açúcar? Forte e sem açúcar. E os amigos teus vêm visitar você aí de vez em quando ou não? Vêm, vem sim. Eles devem achar muito diferente, né? Então, aqui, o povo vinha mão de cavalo aqui, sabe? Então, ainda, quando ainda nem tinha nada aqui, era chão de... De terra. De terra. Nossa, já teve cavalo amarrado ali naquela escada. Ah, entendi. O pessoal vinha aqui já. É, de sentar no chão, trazer fardinho de cerveja, de sentar todo mundo aqui no chão e tocar uma viola. Ah, o pessoal gosta mesmo, então. É, então aqui, ó, e já... E é gostoso, né? Ah, é gostoso, viu? É bom. É diferente também, que hoje com os tempos modernos, barzinho, celular, né? O menino de 21 anos que gosta das coisas da roça, coisas antigas, é diferente, é? É diferente. Vamos mostrar o que dá uma linha pra isso? Pode mostrar. Fogãozinho pequenininho, do meu tamanho. Aí, ó, mas bem arrumado o fogãozinho de lenha. Olha, tem uma chaleirinha ali. E esse aqui, o que é esse negócio aí? Esse daqui é uma gamela. Eu ganhei do meu avô. Do teu avô? É. Daí eu tô cuidando. E essa gamela, o pessoal usava pra fazer o que ela? Ah, eu imagino que pra passar uma quitanda, amassar uma quitanda, se não até pras criançadas tomar banho, né? É, ah, entendi. Quase igual uma bacia no caso, né? Isso, uma bacia. Aí no caso de quitanda, que você tava falando, eu não tô sabendo o que que é isso, o que que é quitanda. Quitanda que a gente fala é mistura, tipo, bolacha, biscoito, pão, rosquinha. É, tudo que a gente ama. É, ah, entendi. Que eu uso pra amassar daí. Isso. Olha, pra você ver. Isso aqui também é uma relíquia, né? É uma relíquia. Porque lá pra onde eu moro mesmo, nunca vi um trem desse aí. Aí, ó. Então, tadinha, ela tá começando a rachar aqui agora. É, mas deve ter uma idade grande, né? Muito, muito. Ali o relógio do Zanete Cavargo e Luciano, Mara Braz. Que eu peguei lá do rancho do meu pai. E aquele ali também é relíquia. É relíquia, né? É. Um relógio desse aí na época custava bem caro, certo, né? Não sei. Eu imagino que nem custava caro. Mas é um negócio que... Não vê mais, né? Não, gente. Na verdade, nem relógio você tá vendo mais na parede hoje, né? Aham. E daí, cada ferradura tem uma história. Ah, é? É. Tipo, aqui é cheio de ferradura e cada uma tem uma história. Ah, tem uma história. Conta uma história de uma pra nós aí. Aí, galera. Agora vai contar pra nós a história da ferradura? Que essa de cá não pode me contar muito, né? É, isso é um segredo. Mas olha, aqui tem várias. Coleciona a ferradura. Tem uma até aqui que... Tá com o casco junto. É. Essa daqui, deixa eu ver. Essa daqui. Essa daqui foi lá em Oropino. Enfrente o touro, bandido. É. Bandido? O que você fala? É, o boi sem coração, né? Sem coração. Isso. Isso, exato. E eu tava na... Na égua vermelha, na alazã. E veio uma charrete. Meteu a charrete na bunda da égua. Bateu em nós a charrete. E daí arrancou. As duas ferraduras de trás. Um pedacinho aqui do casco. E aí você guarda. É. Olha que interessante, né? Tem história pra guardar, né? Sim. E olha que monte, ó. Cada ferradura é uma história. Cada uma é uma história. Essa daqui, se eu não me engano, foi um dia que eu tava voltando do rodeiro. De afé. Daí eu achei. Ah, entendi. Aí a outra tava indo pra venda e saiu. Ah, entendi. Então cada ferradura tem uma história. Tem. Muito bonito demais, né? Vamos ver o nosso café aqui que já ferveu a água. Ferveu. Aí, ó. Já ferveu a água do café aqui. Inclusive, galera, vamos pra deixar no nosso... Que horror, não. É iPhone, hein? Ninguém viu. Ninguém viu, não. É... Uma... Um questionamento aqui pra vocês. Pra vocês fazerem o cafezinho de vocês. Vocês colocam o pó no coador ou vocês colocam o pó direto na água? Você acredita que eu coloco na água? A minha avó coloca isso na água. Aí eu... Só que tem dia, né? O dia que eu tô com pressa e que eu quero lavar a caneca mais fácil, eu não coloco nem não. Tá, entendi. Eu não sei. Desde criança eu vi a mãe que o pai colocou no... No coador. No coador. Aí você vê. E a minha avó já coloca na água. Eu imagino que colocando na água o sabor deve ser mais. Será? Será que pega mais? É. Mas eu já... Agora eu... Assim... A gente vê muita história, né? O pessoal que compra café e que coisa, fala que a água, depois que fersa, tem que esperar ela um pouquinho. Sim. É, pra não pegar mais o gosto do café, né? É, porque daí também se você colocar o pó ali, ó, não dá muito trabalho pra lavar. É, não dá rapidinho pra lavar. É, só passar uma água. É. Aí eu tô colando um cafezinho pra nós aí. Aí eu vou tomando um café na caneca. Isso aqui hoje pra mim não tá vendo mais também. É, sim. Eu amo as coisas voltadas. Olha aí, o cafezinho saindo na hora. Aí, ó. Olha pra você ver, o pessoal do interior não tem coisa melhor, né? A Raquel que trouxe pra nós, ó. Já sabia que nós vinha, ó. Preparou um café da tarde. Olha que especial pra nós, viu? Olha, bolo. Espero que esteja gostoso. Ah, com certeza vai tá, né? Agora vamos sentar aqui pra tomar um café da Beta, né? E a Beta vai contar um pouco a história, como surgiu o ranch pra nós aqui, né? Aí, ó. A Beta vai servir um cafezinho pra nós e vamos contar a história pra vocês, como é que surgiu o ranch, né? Se o café estiver ruim, vocês sentem que tá gostando? O que é que aqui não tem como é passar debaixo da mesa, né, Raquel? Como é que vai fazer? Ah? Não sei. Aqui, ó. Ah, volta pra cá, né, Raquel? Ó. Olha, ó. Já tenho até a caneca personalizada, rancho da Beta. Tem leite. Tem leite também. É um leite meio Nutella, né? É, um leite. Vocês vão ter que arrumar uma vaquinha pra pôr aí. Pra Raquel tirar o leite. É. Ah? É razão. E a patroa minha tá junto comigo. Eu tô aproveitando o bolinho aí, ó. Raquel, você que fez o bolo, Raquel? Pão de queijo? É. Você fez pão de queijo? Não, foi minha mãe. Ah, tá lá em que fez. E quem fez o bolo? O bolo foi eu. Foi a Beta que fez. Não, eu vou falar pra vocês. Esse bolo hoje tinha tudo pra dar errado. Ah, né? Você? É, porque eu fui fazer primeiro. Um, um... É, eu coloco três ovos, né? Aí um tava choco. Aí eu tinha que colocar, no lugar de um, tinha que colocar dois de galizé. Ele já desinterou a receita aí. Já não tá três ovos certo. Ah. Aí vamos seguir, né? Aí, na hora que já tava... Aí não tinha pó royal. Aí tive que colocar... No caso não tinha fermento. Aí tive que colocar farinha de trigo... Com fermento. Com fermento. Tipo bolo de fubá, eu não gosto de apanhar farinha de trigo com fermento. Daí depois, o leite era desnatado. Mas eu acho que tem que influenciar muito. Aí, na hora que tava no final, já não tinha óleo. Tive que fazer o bolo sem óleo. O pão de queijo também foi sem óleo. Foi sem óleo também? Quase que grudou tudo. Ah, não é possível. Mas vai dar certo. Não sementou agora, né, Vi? Galena, em Minas Gerais, se tiver um café, uma mesa... O papo vai longe, né? Nossa senhora, vai. Ah, Venta, conta um pouco pra nós aí de como é que começou o sonho de morar num rancho. Então, com 14 anos eu fui fazer agropecuária. Fui estudar agropecuária longe, lá em Machado. Então, lá eu morava sozinha. Morava sozinha, sim. Porque eu morava com 18 meninos. Então, sozinha não, né? Mas... Não tinha pai e mãe. Não tinha pai e mãe. E passou seis meses estudando lá, eu voltei embora. Não aguentei ficar lá. E aí eu fui... Continuei os estudos, só que em outra escola. Mas eu ficava, nossa, eu queria tão ter a minha independência. Ter tanto isso de não depender da mãe e do pai. Isso com... Depois disso com 15 anos. Aí eu falei assim, eu vou juntar meu dinheiro. E vou fazer um ranchinho pra mim. Vou fazer uma baia pra minhas éguas. Uma pras duas mesmo. E na beirinha, assim, eu vou fazer um quartinho. Vou fazer um fogãozinho a lenha. E só. É só o que eu preciso. Aí comecei a juntar o dinheiro. Fui juntando dinheiro. Daí eu decidi fazer duas baias. Isso com 16 anos. Com 16 anos. É. Decidi fazer duas baias. Pedi pro meu pai, né? Um pedacinho aqui da terra dele. E comecei fazendo duas baias. Daí já puxei aqui pro lado. Já fiz o fogão. Já aumentei a cozinha. Já fiz ali pra lá. Aí eu falei, eu vou fazer o quarto em cima. Aí era pra ser só um pedacinho lá em cima. Aí já... Já aumentou. Aí ali pra fora. Depois já puxei pra lá. Foi aumentando. Fui aumentando. De uma baia... Já virou... Foi tomando forma o ranch daí. Foi tomando forma. E aí você conseguiu mudar pra cá e... Foi esse ano. Esse ano. Em março. Em maio. Maio. É super recente. Ah, entendi. Mas você tá trabalhando pra ajeitar do teu jeito já faz tempo, né? Sim. Foi com 15 anos, 16. Então 17, 18, 19, 20, 21. Uns 5. 5 anos mais ou menos que eu tô trabalhando pra isso. Ah, entendi. Mas que eu sonho com isso faz mais anos. Desde bem novinho já. É, então faz tempo. E é bem bonito também, né? Porque imagina só a juventude hoje só pensa assim, eu quero morar na cidade, eu quero ir embora, né? Agora pensar uma pessoa querer morar no rancho, morar na roça é mais difícil, né? Só que é uma vida gostosa também, né? Nossa, não posso por nada. E na verdade o sonho de todos os adolescentes, assim, no começo é ter uma independência, né? Sim. Mas poucos tem que ter, mas é difícil sair da barra da saia, né? É, porque lá a gente tem tudo, né? É. E aqui você mesmo cozinha? É. Assim, como eu tava falando pra sua esposa. É, tem dia assim, ai, com a minha vida de mãe hoje, né? É, mas eu desço lá na casa deles e janto. Janto, conversa com eles um pouco. É, pelo menos uma vez na semana eu vou lá, tipo, jantar, daí eu durmo lá. Entendi. Pelo menos uma vez na semana eu faço isso. Fica a Raquelzinha, né, Raquel? E a Raquelzinha vem pra usar que você ia ou não? Ela vinha, mas daí agora ela não vem mais, eu falo que ela me abandonou. Ah, não tá vindo mais? Por que, Raquel? Ah, é preguiça, né? É, é preguiça? Com o vídeo de noite aqui. Celular. Fazer café cedo, né? Ela acorda muito cedo. Porque quem tem que fazer café... É, aí quando ela tá aqui eu falo que eu faço café, porque ela sabe fazer café, né? Ah, é? Sabe fazer café? Sei. Que beleza, é? Mas a Raquel também faz muita coisa, tipo, ela estuda de tarde e cedo. É, tem dia que ela vem na canção, tem dia que ela faz três tambores, tem dia que tem catequese. Ela faz três tambores, só faz três tambores, Raquel? Fácil. Que legal, eu tinha vontade pra uma menininha minha, mas por lá não tá tendo perto lá. É, então aqui também a gente tem que ir até a Poço Alegre, sabe? Até a Poço Alegre. A Poço Alegre tem? Tem. A Poço de Caldas também. Ah, legal, é? Mas então a família aí, tudo que gosta mesmo da roça. Bom demais. É, e todo mundo apoia ela nesse... Ah, apoia também. E quando você decidiu fazer o ranch, seus pais apoiou, como é que foi? Ah, todo mundo falou que eu tava ficando louca, né? É, todo mundo fala, geralmente acontece com a maioria isso aí, né pessoal? Mas tá perdendo o riso, né? Sim, tipo, meu pai, nossa, tá bom, você quer fazer, você faz, mas é dinheiro teu, você que vai tá gastando teu dinheiro, você vai ver que é, que vai gastar seu dinheiro à toa. Achava que você não morava aqui. É, também. E aí, só que falaram assim, né? Ah, você quer fazer? Faz. Dinheiro teu? Aí, fiz, mas... E hoje, 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 o que você quer dizer? Hoje eles apoiam. Apoiam, já viu que realmente era verdadeiro o sonho, né? É, e que, né, que era o que eu queria, que é um lugarzinho, tipo, pra quem gosta de roça, pra quem gosta da simplicidade, é bom, né, vir aqui tomar um cafezinho. Sua mãe e seu pai vêm aqui de vez em quando, não? Vem. Vem também. Aham. Final de semana vocês fazem uns almoços aí, chamam a galera, ou não? De vez em quando, sim, faz uma feijoada ali no fogão. Gostoso, né? É. Agora, vamos mostrar mais um pouquinho, prez, né, do rancho, vamos mostrar também a Lida, como é que eu tô, a Lida aí em roda, né, porque você não só mora aqui, você trabalha também, né? Sim, sim, vamos. Agora, galera, vamos mostrar mais um pouquinho do rancho pra vocês, ó, a gente mostrou um armário, mas tem muita coisa bonita aí, ó. E essa cabeça de boi? Essa dali, acho que eu devo ter achado no mato, nem lembro dela, onde que eu achei ela, aí tem o... E esse símbolo, hein? Ah, é a logo do rancho? É a logo do rancho. Ah. É a gordura e o morango. Ah, entendi. O B de Beto. É. A ferradura e o morango. Então, você trabalha com morango também? Sim, morango. Então, o teu dia a dia, hoje, eu trabalho com morango. É, esse ano, eu não tava dando conta de tudo, porque eu também trabalho com internet, né? Ah, entendi. E aí, eu falei, esse ano eu quero focar aqui na internet pra eu ver qual que é. É, tá, ainda não sabe ainda o que que vai continuar. É, então, aí eu não consigo desfazer de nenhum dos dois. Então, aí tá dividindo. É, mas aí, esse ano, eu não plantei nada aqui na estufa e falei, eu vou focar aqui na internet pra eu ver o que que vai dar. É. E vou plantar agora, pro ano que vem. Só que daí, esse ano também serviu pra, tipo assim, eu colocar tudo... Em dia. Tudo em dia, você vê a verdade. Porque a internet já faz aí muitos anos que eu trabalho, então foi mais pra mim colocar em dia. E aí, o morango, o ano que vem, já teremos. É. Ó, ó, mostra o look dela, ó. É do água mesmo, de verdade, é. Aí, o pessoal aguarda o arreio, isso, arreio, você anda com a vanila ou ele é enfeite? Não, eu ando. Ando, não é enfeite, não. Não, perdo bastante. Aí, pessoal. Tem mais? É. Ah, tem um detalhe, né? Eu tava esquecendo, ó aí, pessoal. Com certeza vai ser ela que vai ter feito esse desenho aí, né? Foi, foi eu fiz. Você gosta de desenhar também, né? Gosto. Desenho desde criança. São uns desenhos bonitos, né? É. Tem até uma balança também, galera, ó aí. É, uma balança antiga. Funciona? Tá mais bem feita. Mais ou menos, ela não é muito precisa, não. Mas... Ó, galera, tamo pisando aqui num couro de boi. Ó esse aqui. É. Que chiqueza. Bonito, mas bonito, né? Isso aqui a gente vê muito na televisão, né? Não tinha visto de verdade assim, não. Onde você comprou esse couro aí? Esse aqui eu comprei na internet. Comprei na internet. É. E é cor de verdade mesmo? De verdade. Sim. Se virar aí de ponta cabeça, dá até pra ver os sinais de Bernie. Ah, é? Não é possível. Sim. Ó aí, que chique. É. E esse aí decora o seu ranch aí. Decora. Isso. Aí, tem ali uma chapa de alpaca. Tem aqui uma baliza. Que essa baliza era do meu vô, que passou pro meu pai, e agora tá comigo. Aqui dentro tem algumas coisas... Nem sei o que que é. Ah, que é do teu vô também. Não, as coisas que tá aí dentro é minha mesmo. Ah, que você foi ganhando. É, de recordação e tal. É, aqui tem moeda antiga. Ai, parece que só tem... Olha que chique. Aí tem, ó, cinco cruzeiros. Então você gosta mesmo de coisa antiga, hein, Beto? Gosto. É que o povo foi roubando, fica muito fácil. Ah, e esse quadro aí, ó? Foi você que pintou? Foi eu também. Olha que chique. Lamparina. Isso. Aí que tem uns chapéus. Esse é o chapéu teu mesmo, não? Meu mesmo. Coloca um para nós aí. Qual que você usa mais? Ah, não tem um que eu uso mais. É o dia que resolve. Esse daqui é o mais velho. Esse é o mais velho. É, tipo, esse daqui vai ter, nossa, muitos, muitos anos. Uns 10 anos. Uns 10 anos. E, então, ele foi o que eu usei mais. Até hoje. Ah, entendi. Mas esse daqui eu uso mais para a cabalgada longa. Ah, vai longe? Porque ele, tipo, se vir em uma chuva, tá tranquilo. Não estraga. É, já esse daqui é mais com rodê. Ah, entendi. Essas coisas. Ele, no caso, ainda vai uma... Mais uma peça aí. É, uma faca aqui dentro. Ah, entendi. Aí aqui tem um bacheiro, umas mãos. Você usa. Bem organizado, né? Sim. Tem até uma pá aqui. Esse aqui é de fazer sabão. Ah, de fazer sabão. É, de fazer sabão. Tem uma cadeira. É, cadeira de balança. Dá tempo de descansar um pouco nele ou não? Dá nada. Ah, dá nada? Não. Aqui tem porta-capa, espora, freio, cabreiro, esparreio, raspadeira. Chique. Ah, está aí, né? E quem construiu o rancho para você ir, né? Ah, foi uns 10. Foi uns 10. Tipo, começou um, daí não terminou. Aí começou outro, também não terminou. Ah, então foi passando. É, eu acho que tipo, não sei, não me deixaram na mão várias vezes. Ah, entendi. De começar o serviço e não terminar. Ah, entendi. E é uma construção diferente também, né? Sim. Então tipo, muitas vezes eu não achava carpinteiro, eu pedia para um pedreiro. Então tipo, ah, então vai lá. É uma coisa rústica mesmo, não quero nada certinho. É rústico mesmo, então é só para gastar. Aí vinha um pouco, depois largava o serviço. E daí aqui, o quarto, e daí aqui é uma franca. Dá licença. Vamos subir aqui. Vem, Raquel, ajuda a nós. Aí para vocês verem, a Raquel vai subindo aí também, ó. Eu tenho medo de cair nisso. Tem medo? Aham. Olha, galera, que chiqueza. Então, ainda não está terminado, né? Ah, não está terminado ainda? Não, está não. Mas já está muito chique demais. Tem até um armário aqui, ó. Esse aqui é guarda-roupa, né? É, guarda-roupa. É antigo também, né? É antigo também. Porque as portas vêm para aberto. Tem que ficar fechando. Aqui no caso é o quarto seu. Isso. Ainda quero fazer uma parte de escritório para mim desenhar. Ah. Por enquanto, está presente. Tem uma botina de pena aí, ó. As penas para apanhar no chapéu. Ah, guarda dentro da botina. É, essa bota não tem como carçar mais. Não serve mais. Olha que chique. É que está meio furada mesmo. Tem uma bota pendurada, o negócio é rústico mesmo. Também está furada. Aí você pendurou. Mas não parou de andar com a cavalo não, né? Está velho mesmo. Está a devoção aí, ó. Sim, Nossa Senhora. Bem chique, hein? Uma janelinha. Uma janelona. É de madeira também. É de madeira. Aí, ó. É uma ferradura que puxa ela. É uma ferradura. É bem rústico mesmo. É rústico, rústico. A cama também é antiga, né? É. O criadinho antigo, ó. Gente do céu. Olha, eu vi esse vídeo. Está ficando muito top demais. Eu nunca vi. Na minha vida, um trem bem arrumadinho desse aí, hein? Não, e outra. É difícil que, assim, é uma coisa muito legal de se mostrar. Porque se fosse uma pessoa, né? Mais velha e tal, né? Agora, uma pessoa nova, né? Que gosta das coisas antigas. Bonito demais, hein? Eu gosto. Parabéns. Aí a televisão. Sabe tocar o berrante ou não? Sim. Então toca para ver. A televisão é que a gente tem alma de velho, mas a gente é moderno também. É, não tem como também, né? É uma bota de uma Netflix. Ah, mais tarde agora você vai ter que assistir o vídeo inteiro, né? Sim. Depois é aqui que eu vou assistir. Aí ela vai tocar o berrante para o Nevi. Nossa, ele vai fazer, tipo, um ano, mais ou menos, quando toca. Não é verdade? É. Não, mãe não tem problema. O louco! Rapaz... Olha, o rapaz é que até arrepiou eu. Rapaz. Oh, toca bem, hein? Tá parecendo aqueles caras de rodeio. Como é que fazê, Raquel? Você sabe tocar também? Não. Toca mais uma vez. Gostei demais. Olha, amanhã não é só com os dias de fachada não, é de verdade mesmo da roça, né? Sabe trocar, tem um berrante. Aí, galera, olha pra você ver, ó. Fazendo até suporte de colocar chapéu. Olha. É, ele fica assim, ó. Vou mostrar pra vocês, né? É, esses fios também vocês desconsideram. Não, mas isso aí, né? Ah, só colocar na parede, aí coloca o chapéu. É, o chapéu vem, tá no amassado. Tá certinho. Belezinha. Agora eu vou mostrar ali da presa, né? Como é que tu... Na onde você trabalha, mostrar as éguas, né? Vamos lá. Olha a visão do rancho. E o rancho é bem árduo também, né? Muito bonito. Ó o berrantão aí. Vamos lá então. É, agora vai mostrar um pouco do trabalho dela pra vocês aí. Então, essa estufa aqui é a estufa que eu mexo. Só que nem eu falei que chega esse ano. Tô off. Ah, não tem lavoura esse ano. É, aqui não, esse ano não. Eu tenho lá no outro, na outra roça... Você tem uma lavoura daí? É, só que no chão. Ah, entendi. É um sistema tradicional. Só que daí por lá eu troco serviço com meu pai. Eu resolvo aqui a parte financeira pra ele e ele manda lá pra mim. Ah, entendi. Daí eu tô com uns 10 mil mais ou menos por lá. 10 mil pê? Isso. De morango. É, daí aqui nesse estufa ano que vem, meu pai vai plantar aí metade, eu vou plantar metade, tem que ser estufa debaixo. Veio o vento e derrubou ela. Amassou que nem a gente tem a estrutura. Então esse ano a gente vai dividir essa daqui pra nós dois. Ah, entendi. Aí vai ficar metade, su, metade do seu pai. É. Aí fica pertinho de casa também, né? É, não tem nem... Aqui não tem nem motivo pra... Não tem desculpa, né? Porque saiu pra fora, tá no... Tá no serviço. Aí que é duro, né? Não tem como fugir. É, e daí aqui então eu vou plantar. Tô encostando a muda agora, mexendo aqui. Ah, você já tá mexendo já. É, sim. É porque essa estufa, ela é de morango... Essa estufa, ela é de morango semi-hidropônico. E então é cultivado no substrato. Ah, não é terra. Não, é substrato. E esse substrato, ele já tá velho. Ele já tá aqui, ó, faz muito tempo. Então ele meio que... Tá meio... Ele tá duro. Aí você tem que fazer o quê? Ele ainda serve ainda. Sim. Vamos ter que tá desinfetando ele. Porque ele é inerte, né? Tipo, ele não tem nada nele. Ah, não tem nada. É. Tipo, a terra, ela tem... Ela é nutritiva, né? Ela tem vários nutrientes. Já o substrato, ele não tem nada nele. Você tem colocado aí. Isso. Então aqui, a única coisa que eu vou ter que fazer... É por causa dele que ele tá velho, ele tá... Meio que empedrado. Como é que... Como é que seria a palavra? É, eu ia pôr a mão na terra também, ó. Ah, tem que fazer, né? E aí aqui, então, vou ter que... Tem que fazer tudo isso aí. Isso. Vou ter que tá... Mexendo um por um. Mexendo ele. Desinfetando. Hidratando ele. Ah, e você tem que colocar os insumos, no caso. Isso. E já vai tá prontinho pra plantar. Legal, né? Cabe mais ou menos uma seis mil pé. Seis mil pé. É, por aí. Depende do espaçamento, né? Ah, depende muito do jeito que plantar. Isso. Mas é mais ou menos isso. Daí, no caso, trocar... Vamos ter que tá trocando esse prático, porque o vento não colocou. Ah, entendi. A estrutura continua a mesma. Sim. Legal, né? O bom disso da estufa é isso, né? Você reaproveita tudo. Então, substrato vamos tá reaproveitando. As calhas. Tudo aproveita. Isso. O prático de cima dura muitos anos. Ah, entendi. E no caso que você plantou a primeira lavoura sua mesmo, você plantou com quantos anos? Foi naquela época, quando eu comecei aqui o rancho. Ah, entendi. Eu sou dezesseis anos. Dezesseis anos de idade. Você já plantou a primeira lavoura tua? O meu pai planta já faz, tipo, muitos e muitos anos. Ah, teu pai já... Então, já aprendeu com o pai, já, e... É, tipo, desde antes de eu nascer... Ele já trabalhava com isso? Já. Então, eu já meio que já cresci nisso, né? No morango. Bonito demais, viu? Agora nós vamos mostrar pra eles a lida da caségua, né? Aí, galera, nós vamos mostrar uma lavoura que o pai dela tem perto da casa dela, né? Uhum. Isso é mais lavoura de morango, né? Esse daqui é convencional, né? O que o pessoal aqui mais... Que planta no chão. Isso. E eu falava pra você que eu nunca entrei numa lavoura de morango desse jeito aí. Rapaz. Olha, galera. Aí, ó. Esse aqui é novo. Pranto por agora. Ah, esse morango é novo. É novo. Tipo, nem começou... Ai, frio. Nem começou a produzir ainda. Não. Tá começando agora. Tá começando agora. Olha, galera. Tá começando a produzir, ó. Vamos pegar o morango que eu fizer. Olha, galera, pra vocês verem o morango, ó. Uma aqui, gente, que é bonita, hein? Aí, no caso, você chega a trabalhar nessa lavoura aqui ou seu pai mesmo aqui? Esse daqui, tipo, tem meieiro. Ah, tem meieiro que toma conta. Isso. Tirando da estufa, todo morango que a gente planta de chão tá em meieiro. Então, o que que é o meieiro? É a pessoa que entra com a mão de obra. Ah, entendi. Então, 45% é dela. Ela entra com a mão de obra e 45% de todo o lucro é dela, livre. Ah, entendi. De lucro, no caso. De lucro. Ah, entendi. E o meu pai... Entra com a terra. Isso, com a terra. Com os imprimentos. Gasto. Com os gastos. Tudo, tudo, tudo. Aí, a pessoa só, no caso, a pessoa só cuida do morango daí. É, só trabalha daí. Não tem a preocupação de mais nada, né? E vender também, o seu pai consegue vender. Isso. Aqui tem lugar de vender também, né? Tem o Ceazinha, que é aqui, pertinho de casa. E daí lá, todo dia, todos os produtores levam o seu morango, né? E daí lá tem os compradores também. Ah, entendi. Acontece um... Uma negociação lá. Uma negociação. Bonita, hein? Olha pra vocês verem, galera. A lavoura de morango, bem feita, hein? E aqui, no caso, não é insumo, não. É tudo terra mesmo, né? Aqui é na terra. Na terra. É. E aí a lavoura aqui, ó. Aqui tem quantos pés? Não sei, fala pra você. Não sei. Certo. Olha, galera, aí, ó. Nós nem estamos aqui, ó. Mostrou um pouco da paisagem pra vocês. Agora a Beto vai mostrar pra nós os animais dela, né? Mostra. Vem, vem, vem. Olha lá, tá chamando elas, ó. Vem, vem, vem. Já escutaram lá, já, ó. Não é isso que vai vim. Aí, ó. Teve que ela ia encrontar com elas, porque elas estavam com preguiça de vim. Olha que chique. E aí, tá gordo, né? Tá bonito? Ó, tá olhando em mim, ó. Ela vai, quem será que esses aí que tá junto aí? Aí, pessoal, ó. Ela tem uma baia também, né? Encostada no rancho, hein? Aí, galera, já tá dentro da baia. E aí, como é que ela se chama? A preta chama cascata e a lasanha chama Sofia. Sofia. Qual que foi a primeira? Essa daqui. Essa daí. A cascata, eu ganhei ela, eu tinha uns 11 anos mais ou menos. Ah, você ganhou ela. É, do meu pai. Ah, ganhou ela do teu pai. É. E ela é mãe da Sofia. Ah, ela é mãe da Sofia? É. E a Sofia é da Raquel. Ah, é da Raquel? É a minha. Não é possível, não. Então, cada um tem uma. Aham. Aí, que chique. Vai, ó. E aí, a baia, você deixa elas fechadas ou só pra tratar mesmo? Quando elas estão aqui, assim, eu deixo aberto. Aí, elas entram e saem. É, elas entram e saem na hora que eles quiserem. E, geralmente, elas gostam bastante de ficar aqui dentro. Ah, gostam também. É, que daí eu deixo o sal à vontade. Ah, entendi. E a aguinha, né? E é fresco também, né? É fresco. Então, elas gostam bastante de ficar aqui. Aí, que bonita. Vou mostrar a outra pra vocês. Eles estão parecendo a égua de viúvo, catarina, orelha, tudo pra fazer. Como é que é a história? Pode de novo? Mulher de viúvo. Por quê? Mulher de viúvo, não. Viúva, no caso. É. É. É... Tá tudo com a crina pra fazer, né? Tipo, no caso, tosar. Ah, ah, ah. Coreia pra fazer também. Aí, que chique. Os cascos pra ferrar. Elas estão numa vida de rainha aí, ó. É uma égua de viúva. Olha que chique. Viúva. O mais bonito é essa aqui também, né? E ela saiu bem parecida com a outra, né? Só a cor aqui não. É. Tamanha. Geralmente eu gosto dela aqui, careca, né? Ah, você corta tudo aí. Corto. Aí pra vocês verem, ó. Cuxa, água, tudo certinho. E a Raquel já tá ajudando aí, ó. É, vai riar pra nós ver. E a Raquel sabe amarrar também, né? Que jeito que eles amarriam, Raquel. Nem eu sei amarrar desse jeito. Deixa eu ver. Olha. Gostei do cabreço verde. Bonito cabreço. Combinando com a roupa tua. Ah, entendeu? Que que é isso aí, Raquel? É pra tirar uns espinhoinho. Porque se a gente for colocar as células, às vezes fica um espinhoinho aqui e daí atrapalha pra machucar, por causa da célula ser pesada, né? Ah, entendi. Aí você tira, no caso, se tiver alguma sujeira, alguma coisa, tira tudo. Aham. Mas ela tá bonita, até com o pelo liso. Olha, gordura. E a mãozinha, Raquel? Mãozinha. Não dá coisa não? Não. É, vai riar pra nós ver. E esse cachorrão aí, como é que chama? Frica. Como? Frica. É da dessa. Frica? Essa é a guarda daí, ó. Até o pelo encaixado, parece, ó. Oi? Aí? A gente tá gorda também? E bonitona. Tamo dando trabalho pra Beto aí hoje, ó. Fazendo até riar o cavalo. Já vai, né? Ah, tem até um porta-capa. É. Meu, tá riando o cavalo. Geralmente aqui tem que dar duas passadas. Tem que dar duas passadas? É. A barriga dela tá muito grande, ó. É. Tá gorda, mas gorda. Quantos anos você começou a andar a cavalo já? Ah, bem nova. Desde pequenininho. É. Por causa do meu avô. Meu avô toda vida. Andou? Gostou. É. Daí, prende com ele. Chique noite, hein? Aí, vai acabar de ajeitar. Ela tem que ter peitoral? É. O dono, vou ver que é roubado. Ah, geralmente parece com o dono. Parece. É. É duros. É a mesma coisinha. Então tem dia que tá brava. Tem dia que não. E se outras pessoas for pegar ela no parque, ela mete o pé sem dó. Não deixa. Não. Agora comigo é... Já é de boa. É. E a da Raquel? A da Raquel puxou pra Raquel também ou não? Puxou. Que jeito? A Raquel boazinha ou bravinha? Ah, teimosa, né? Ah, é teimosa? É. E é mesmo. É verdade? É verdade. E a igreja também é teimosa. Cadalhão, não vou nem montar. Não sei agora. Perdo seis agora, senão... Faz rolo? Faz rolo. Não é possível. É. Vai, Tainara. Pode montar. Andava todo dia. Ficava com a bunda assolada aí, direto. De tanto que andava. E andava pelo ainda. Andava bastante, então. Andava. Aí, nossa, hoje em dia eu tô com o... Tô morto por isso. Demorava pra andar. Eu também saia só com o povo. Ah, te veia com uma cavalgada as coisas. É. Vai dar uma volta pra nós vir. O cachorrinho vai indo junto, ó. E aí, galera. Deu uma voltinha pra nós vir, ó. E aí, a igreja é bonita, ó. E o cachorrinho junto. Vai dar uma volta, Raquel? Não sei. Não sei. Ah? Olha aí, irmão. Provavelmente não conhece. Hã? Não conhece bastante gente. Ah, vai conhecer. Tá dando pé? Uhum. Isso aqui tá maior. Raquel vai dar uma voltinha, né, Raquel? Uhum. Olha aí, Raquel. Raquel participa de prova de três tambores, né, Raquel? Vai sim. Aí, ó. Ó, até o jeito de pegar na rédea dela é diferente, gente. Aí, ó, Raquelzinho vai dar uma voltinha, que ela gostou demais. O cachorrinho junto, ó. Ó. Ó, Beto, agradecer você ter topado deixar a gente fazer o vídeo aí, mostrando teu dia a dia, e o rancho. Que é isso, quando vocês quiserem vir, tomar um cafezinho, bater um papo, pode vir. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês aí, muito sucesso aí, viu? Amém. Abençoe vocês também. Você tem o Instagram que você tava falando, né? Sim, eu posto vídeo lá no Instagram, né, já faz alguns anos, que é arroba beta underline costa A. Se colocar beta costa lá, já... Já vai achar. Já dá certo. Aí o pessoal... Ou Roberta Costa também. Se o pessoal quiser conhecer mais da rotina da beta aí, ó, segue ela aí no Instagram. Raquel, obrigado, viu, Raquel? Parabéns, viu? Sucesso você aí. Sucesso nas provas de três tambores, tá bom? Obrigada. Tchau. Aí, galera. Então a gente encerra o vídeo aí hoje. Agradecemos vocês todos aí. Deixa aquele like, compartilha, comenta aí com a gente. Se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus aí. Até mais.